Adotar uma criança é um gesto de amor aos pequenos que não tiveram a chance de ser membro de uma família. Uma organização não governamental atua em quatro estados na orientação de pessoas que desejam ser pais adotivos. A iniciativa começou quando Célia adotou a primeira filha há sete anos. A ONG Acalanto promove atividades para prevenir o abandono de crianças e oferece formação para as pessoas que desejam adotar. Quando a minha filha chegou, eu senti essa necessidade como um agradecimento mesmo, assim, à vida, né? De tentar montar um grupo aqui em Aracaju. Outro serviço é voltado às gestantes que têm a ideia de apresentar o filho para a adoção. O projeto Entrega Segura é coordenado pela psicóloga Marlisete Maldonado. Proteger a criança, evitando entregas ilegais, tráfico de crianças, abandono, né? Abandono de, como a gente estava comentando antes, abandono na via pública. Então, protege a criança. No Brasil, atualmente, 4.220 crianças e adolescentes estão disponíveis para a adoção. A idade ainda é um fator determinante. Em Sergipe, 25 adolescentes estão à espera de uma família adotiva. Existe um período, né? Que, enquanto você recebe a criança ou o adolescente, e realmente acontece a adoção. Nesse período, ocorre uma avaliação, né? Do judiciário, da família, e a própria criança dizer se quer aquela família ou não. E nesse período, essa criança pode voltar para a instituição, porque, por exemplo, ela não se adaptou à família, ou, aí tudo bem, foi ela que não se adaptou, mas, às vezes, os adultos dizem, não quero. E essa criança vai ser abandonada mais uma vez. Adotar, antes de tudo, é uma atitude cristã incentivada pela Igreja Católica. Da dimensão da adoção, também está presente na Sagrada Escritura, em várias passagens, sobretudo nos livros dos Gálatas, Efésios também, Evangelho de Mateus, da dimensão da adoção, e, claro, sobretudo, o mistério da encarnação, porque Jesus foi adotado por São José. José é o pai adotivo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o mistério da encarnação também passa pela dimensão da adoção. O que é o pai adotivo de Nosso Senhor Jesus Cristo